Olá, boa tarde. Começa agora a terceira edição do CNN Mercado. Vamos falar de dólar que agora está em alta de 1,12% cotado a R$ 6,04. A moeda americana teve o seu melhor desempenho semanal em um mês com o mercado apostando que o Federal Reserve deve sim reduzir os juros, mas de forma mais lenta no próximo ano. Aqui no Brasil, economistas ajustaram as previsões para as contas públicas. O déficit primário de 2024 foi reduzido de R$ 62 bilhões para R$ 55,4 bilhões e para 2025 também melhorou, indo de R$ 89,6 bilhões para R$ 87,3 bilhões. Mesmo com medidas de contenção de gastos anunciadas pelo governo, o mercado segue com dúvidas sobre a capacidade de equilibrar as contas públicas. Enquanto isso, o Ibovespa está em queda de 0,28% aos 125.541 pontos, refletindo um dia de pessimismo no mercado financeiro. E a decisão do COPOM de aumentar a taxa de juros em um ponto percentual veio acima das expectativas de parte do mercado. Uma parcela dos investidores apostava em uma alta de 0,75 ponto percentual. Para entender o que levou o comitê a acelerar o ciclo de aperto monetário, a gente conversou com a superintendente do Bradesco, Miriam Bast. Ela explicou que os principais motivadores dessa decisão foram o aquecimento da atividade econômica e também a pressão da inflação. Vamos ouvir. Esse é um contexto que fez o Banco Central reforçar a sua condução de política monetária de uma maneira ainda mais cautelosa e acelerando o passo. Não só por esses fatores conjunturais, mas também porque ele está vendo o comportamento principalmente do câmbio, que vai reforçar esses choques sobre a inflação. Também retroalimenta a desancoragem das expectativas de inflação, culminando ali num combo que pediu ao Banco Central, na avaliação dele, um aperto monetário ainda maior. Por isso ele já fez essa decisão de um passo bem mais rápido, um ponto de aumento e já se comprometendo com mais dois aumentos de um ponto percentual. A Advocacia-Geral da União disse ao Supremo Tribunal Federal que existem barreiras de ordem prática e difíceis de superar para impedir o uso de benefícios sociais em bets. Em novembro, o ministro Luiz Fux determinou que o governo tome medidas para proibir que recursos do Bolsa Família e do BPC e outros programas, além desses, sejam direcionados para pagar esse tipo de aposta. A decisão foi confirmada por unanimidade pelo plenário. Mas no documento, a AGU destaca notas técnicas de ministérios e órgãos que apontam dificuldades operacionais para cumprir essa decisão. A Advocacia pediu ainda para que a corte esclareça quais programas sociais são alcançados pela decisão e também se os estados autorizados a explorar as bets também são obrigados a cumprir a ordem. Eu volto em breve com o CNN Mercado, às 17h50, com mais informação. Você fica agora com o CNN 360. Até já!